Conheça agora 5 cantores que são empresários de outros cantores, rapaz, roda a vinheta aí Você disse que ia me assumir, sumiu, sumiu, sumiu A outra é bonita, bom, eu sou o Melhor Bento e você está aqui no canal TV Vem o sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil Já deixa o dedo no like aí, turma, pra apoiar a gente continuar com esse tipo de conteúdo De curiosidades do meio sertanejo e se inscrevendo no canal Vocês viram aí no Instagram, né rapaz, a gente foi essa semana lá no DVD do Henrique e Juliano A gente mostrou muita coisa massa pra vocês lá Então pra você não perder os próximos DVDs, eventos e bastidores do canal também O meu, o meu sertanejo, o da Juliana Bom galera, antes de começar o vídeo a gente tem que fazer a nossa indicação padrão aqui, né rapaz Sempre a gente indica muita coisa boa Dessa vez é a cantora Maite Louise, rapaz, ela está lançando música nova aí A Maite que é de Curitiba, ela está há 6 anos aí nos barzinhos Cantando, tentando a vida profissional, né E agora, depois de 6 anos, ela conseguiu gravar a sua primeira música É uma música muito bonita, tem um clipe muito especial Eu vou colocar aqui pra você conferir um trechinho Porque ela não eu é o nome da moda aí, da Maite Teve a participação do cantor Luan Vitor e canta muito também o Luan Vitor Acho que combinou muito aí o dueto com o Luan Vitor, com a Maite Colocar aqui pra vocês, irem lá no canal da Maite, no clipe E mostrar a força do canal TV Meu Sertanejo Falar, vim pelo TV Meu Sertanejo Pra gente ver lá o povo que comentou e tudo mais E também fortalecer aí a Maite que está na sua primeira música de trabalho Bom galera, vocês sabem que os cantores estourados Eles ganham muito dinheiro, não é verdade? Você sabe muito bem disso, né? Os top, umas cabeças ali Mas talvez você não saiba que eles também são empresários de outros cantores Então além de cantar, eles também são empresários de outros cantores, outras duplas E muita gente tem essa curiosidade A gente vai trazer aqui pra vocês 5 cantores que são empresários de outros cantores Você vai se surpreender aqui com algumas revelações Pra começar, vamos começar com ele, Gustavão Gustavo Lima, ele que está voando baixo Ele foi muito inteligente em trazer a bachata E agora ele está tentando se aposentar um pouquinho mais cedo, né? Na verdade Ele que tem a Balada Music aí Lá em Goiânia Inclusive eu já fui lá no Balada Music Porém eu só fiquei ali na recepção, né? A próxima vez que eu for Eu quero conhecer lá o estúdio E se der certo eu vou gravar pra vocês Verem como é que é lá o estúdio do Balada Music e tudo mais E os primeiros artistas que entraram na Balada Music Foi a dupla Rick e Rangel Quem não lembra da música Dupla Rick e Rangel, muito boa A dupla aqui já desmanchou, já voltou com a inicial Depois voltou de novo Porém agora o Gustavão está vindo firme aí Pra empresariar novos artistas O primeiro a assinar foi o Alas Arraes Ele mesmo, rapaz, natural Do município de Iguatu Próximo a Fortaleza, Nordestão Gustavão assinou aí com o Alas Arraes E vai levar sem dúvidas o menino pro Brasil Vai explodir o menino Tanto é que o Gustavo já participou De uma música nova dele Que chama Cafofo Vai ser lançada em breve Quando lançar a gente vai avisar vocês aqui no canal A música mais conhecida do Alas Arraes É a música Troquinho Que teve a participação das Simões Outro cantor que o Gustavo Lima está empresariando É o cantor Felipe Araújo Ele mesmo, rapaz, o povo nem lembra mais do que ele é irmão do Cristiano Araújo Porque ele está numa fase tão boa Que no começo Todo mundo lembrava dele como irmão do Cristiano Araújo E não como o talento do Felipe Araújo Mas agora ele conseguiu Desassociar, entre aspas Sempre vai estar na memória Inclusive Vai ter vídeo novo aqui do Cristiano Araújo No canal Então já se inscreve no canal Se você não for inscrito Felipe Araújo está numa fase muito boa Acertando vários hits Lançou um DVD recentemente Eu vou colocar um trechinho de uma música do Felipe Pra vocês Próximo cantor, rapaz Ele, Leonardo Olha, a primeira vez que o Leonardo aparece nesse canal Meu Deus do céu Leonardo, rapaz Ele mesmo Um dos ícones aí da música sertaneja O Leonardo que cuida de muitos cantores Por sinal Acho que é o que cuida de mais cantores Aqui dessa lista É o Leonardo O Leonardo que abriu A Talisman Music Pra quem não sabe É o escritório que agencia artistas Porém ele abriu este escritório Para cuidar da sua carreira O escritório cresceu E foi assinando com outros cantores Então vou passar a lista aqui pra vocês Quem tá na Talisman É o cantor Eduardo Costa Que puxa a fila aí Do escritório É o mais conhecido, lógico Junto com o Leonardo, né? Cantor Eduardo Costa Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta Quem tá também lá na Talisman Music É a dupla César e Paulinho Dupla aí do sertanejo Vamos dizer sertanejo raiz Não é bem sertanejo No meu estado César e Paulinho Não é verdade É um pouquinho lá da época Do Rio Grande do Sul e Móis Também tá lá o filho dele, né rapaz Zé Felipe Que tá em uma ascensão muito massa Já tá há muito tempo no mercado aí O Zé Felipe Que, rapaz, eu vi uma entrevista Do Zé Felipe Ele tá ficando a voz igualzinho Do Leonardo, hein? Meu Deus do céu Tinha que cantar igual o Leonardo, né? Ainda não chegou no patamar do Leonardo Mas tá numa ascensão muito massa Aí o Zé Felipe Outra dupla que admiro demais, rapaz É a dupla Ed Bride Samuel Tá lá na Talisman Dupla boa demais, meu Deus do céu Acho que é a dupla que tem mais sintonia Assim, entre os dois Do mercado sertanejo Outro artista que está lá na Talisman Music É a cantora Valéria Barros Ela também lançou recentemente um DVD Colocar um trechinho de uma música aqui Da Valéria pra vocês Vamos para o próximo dessa lista Aqui é o cantor Sorocaba Da dupla Fernando e Sorocaba O Sorocaba que foi um dos principais cantores A empresariar outros cantores Já que ele tinha Tinha não, ainda tem a FS Produções Artísticas E aí o escritório foi muito conhecido Por empresariar muitos cantores Como Luan Santana Marques Bellucci Lucas Lucco Kleber Cauã passou por lá também Jaime Thiago passou por lá E etc O Lucas Lucco estava recentemente na FS E saiu e foi pra Noix O escritório aí do Bissa Marques Bellucci também saiu recentemente lá da FS E foi também pra Noix Agora quem permanece lá na FS A FS que está passando por uma transição Muitos cantores saindo de lá Porque a FS quer focar só no Fernando e Sorocaba Ainda tem artistas lá na FS Que o Sorocaba é empresário E um deles é a dupla Rick Nogueira Uma dupla muito boa Inclusive eu vou colocar o trecho de uma música deles Que eles lançaram recentemente Próximo cantor ele Rapaz Henrique da dupla Henrique e Juliana O Henrique revelou uma entrevista um ano atrás No canal do Marcão Blog nem de papai Marcão O cara que entende de tudo De sertanejo Esse é técnico de sertanejo O Henrique Então o Henrique revelou lá no canal do Marcão Que ele é empresário de alguns artistas Tem sociedade aí junto com o Vander Que é dono da Workshow Tem participação em alguns artistas E um deles Rapaz Rapaz O Henrique pode parar de cantar Porque eu vou te contar um negócio O Henrique revelou que eles são empresários Da Marília Mendonça Que fazem Marília Mendonça voando baixo Ganhando Grammy E tudo mais Coloca o trechinho da Marília O Henrique revelou também Que eles são empresários Da dupla Maiara e Maraíza E também o Henrique revelou Que tem porcentagem da fatia do bolo Ali Da dupla Zé Neto e Cristiano Meu Deus Que fazem E aí que o Juliano pode parar de cantar já Meu Deus do céu E o Juliano Pra quem não sabe Ele é empresário da dupla Hugo e Guilherme Pra mim É a dupla Uma das melhores aí Que tá no mercado Sertone A gente tá em ascensão Rapaz Tem que respeitar É a dupla Hugo e Guilherme Pra finalizar essa lista aqui Gigante né Muitos cantores aí O cantor O cantor Jorge Da dupla Jorge e Matheus Rapaz Ele mesmo Que nunca assumiu Ser empresário De nenhum Cantor Porém A gente sabe Que ele tem Algumas porcentagens Ali dentro Da áudio mix Uma dupla Que era confirmado Que ele era empresário No começo da carreira Conversei com pessoas Do meio sertanejo O Jorge No começo da carreira Da Maiara e Maraíza Era empresário Da dupla Ajudou a dupla Agora não sei Se o Jorge Tem porcentagem Nesse exato momento Porém no começo Da carreira Da Maiara e Maraíza O Jorge Era empresário Delas O Jorge Também ajudou No começo da carreira O Cristiano Araújo Depois ele não foi Mais sócio Mas ele ajudou Ali no primeiro DVD O Cristiano Araújo Qual tá o trechinho Da música do Cristiano Né rapaz Qualquer oportunidade É bom escutar Cristiano Araújo Atualmente A gente não sabe Se o Jorge Empresaria Outros artistas A gente Meio que Especula Que ele é empresário Do Jefferson Moraes Matheus Kawan E tudo mais Mas a gente não tem certeza Então a gente não vai Confirmar aqui pra vocês Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo O canal não vive Só de polêmica É legal respirar Conteúdos assim Conteúdos Pra você ficar Mais ainda Por dentro Do mercado sertanejo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Já deixa o dedo no like Se inscreve no canal Segue a nossa playlist Lá no Spotify Na Deezer Também Que a gente atualiza Diariamente As melhor do Brasil Tá rapaz E tchau Obrigado Apertar no botãozinho Vermelho Aí rapaz Tchau Obrigado.